Olá, eu sou Juliana Vinhas e a partir de hoje estaremos juntos aqui no Mulher em Foco. Eu sou jornalista, moro no Oeste catarinense e trabalho há mais de 20 anos com comunicação. E é uma grande honra poder estar aqui e contar histórias de mulheres incríveis do nosso estado para toda Santa Catarina. E a nossa convidada de hoje é uma pioneira numa tarefa que normalmente era realizada exclusivamente por homens. Ela é mestre de bateria de escola de samba. É fevereiro, mês de carnaval e vamos conversar com Luana Nascimento a partir de agora. Olá Luana, seja muito bem-vinda ao Mulher em Foco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui hoje contar a tua história. Muito obrigada pelo convite. Espero passar um pouquinho da minha história para todo mundo e vocês ficarem por dentro de um pouquinho desse carnaval que a gente vem passando esse ano e ao longo da minha vida também. Bom, a gente vai querer saber tudo sobre a tua história com a bateria. Já sabemos aí que não é só a bateria, né? Que tu faz aí um monte de coisa. Mas vamos começar pela bateria, porque tu tem só 23 anos e já é responsável por ditar o ritmo da escola de samba acadêmicos do sul da ilha. Mestre de bateria aos 23 anos, uma mulher que não é tão comum assim. Cada vez vem sendo mais comum, mas não é tão comum da gente ver, principalmente aqui em Santa Catarina, uma mulher como mestre de bateria. Como é que começou a tua história com a bateria? A minha história no carnaval começou com 9 anos. Eu já vou antes de mim. Eu tenho a minha mãe, que é do carnaval desde cedo, assim. Então, essa herança de carnaval já vem de família. O meu irmão é intérprete, então hoje ele é um intérprete também da academia do sul da ilha. E o meu primo, que hoje me acompanha também como mestre de bateria, o Guilherme, também é da minha família. Então, nossa família é uma herança carnavalesca pura, assim. A minha história começou com 9 anos, quando o Acadêmicos foi fundado. Que, inclusive, dia 1º de fevereiro o Acadêmicos faz 16 anos. Então, eu comecei junto com o Acadêmicos. E em 2008, no caso, né? Estava com 8 para 9 anos ali. E a minha história começou ali, no primeiro ensaio, assim. Eu tinha acabado de me mudar para o bairro da Tapera. E aí, meu pai sempre foi de carnaval e quer entrar para uma bateria. E me levou, assim. Sempre fui uma pessoa muito companheira do meu pai. Então, onde meu pai está, eu estou junto. E aí eu entrei, e aí eu olhei, assim. Ah, gostei, gostei. E até então, só que eu ficava no canto. Porque até então, a mulher não ia para a bateria. Ficava só assistindo. Só ficava assistindo. Assim, o primeiro ensaio é só assistir. E eu enchi o saco do meu pai. Eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Meu pai dizia, calma, não, não é assim, não sei o quê. Aí, o primeiro naipe que eu entrei foi o naipe de chocalho. Que hoje, na maioria das escolas, em todas as escolas, é o naipe que mais tem mulheres. E automaticamente eles associavam. Ah, menina, vai para o chocalho. E aí eu desfilei no chocalho um ano. E no outro ano, eu falei para o meu pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero tocar o teu instrumento. Que era hoje o naipe de caixa. Que era a caixa que ele toca. E aí ele para mim, ele falava para mim, calma, calma que tu vai te tocar. Enfim. E nisso, o meu primo também já vinha junto, pequeno, assim. Já tocava junto, já tocava caixa junto. E aí eu quis entrar no naipe de caixa. Eu tocava um ensaio sim, um ensaio não. Até porque a escola estava começando, então não tinha instrumento suficiente para todo mundo. Enfim. Aí, nesse ano, eu entrei no naipe de caixa. Foi em 2009, se não me engano. E aí eu lembro que na metade do desfile, eles tiraram o meu instrumento porque precisava dar para outra pessoa. E como eu era pequena, não fazia... No desfile acontecendo? No desfile do bairro, assim. Então não fazia muito sentido, né? E aí a gente ficava revezando. E eu lembro que eu e meu primo, Guilherme, a gente sempre olhava um para o outro e dizia um dia a gente vai tocar e um dia a gente vai estar lá na frente. E essas pessoas não vão tirar nada de nós. Vão tirar o instrumento mais. E não sabendo que quando tu é um mestre, já nem instrumento mais tu pega na mão direito, né? Enfim. E aí naquele ano eu fiquei no naipe de caixa e sempre com o Marcelo Laurindo, que hoje é o nosso presidente da escola. Num ano eu não podia desfilar por conta da minha idade, enfim. E aí mesmo assim ele foi lá, foi no cartório, fez uma procuração para eu conseguir desfilar. E eu fui desfilar, desfilei no dia daí, já na passarela. E aí desfilei no naipe de caixa. No próximo ano eu já fui para o naipe de terceira, o surdo de terceira. E aí eu era a única menina já de surdo de terceira. Eu ia perguntar, quando tu começou na caixa, tinha outras meninas? Não, não tinha nem na caixa e aí tipo, acho que nem no chucalho tinha poucas assim, sabe? É como a escola era pequena, a bateria era pequena, mas no naipe de caixa eu era a única menina. E aí quando eu fui para o naipe de terceira, eu era a única menina da cidade a tocar surdo de terceira. Então ali já começou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, tipo, ela vai crescer e a gente já sabe qual é o cargo dela. Mas eu sempre botei o meu pé no chão e eu sempre disse que com o tempo a gente vai conquistando as nossas coisas e foi isso que foi acontecendo. No naipe de terceira eu fui convidada para ser diretora de caixa do Acadêmicos, que isso daí já foi lá para o 2017, mais ou menos. Então a escola já tinha uma trajetória, já estava com o caminho bem andado assim. Já tinha uns 17 anos também. Já tinha uns 17 anos. Já estava há um tempo, né? E sendo pioneira também, né? Exatamente. Não, peraí, eu vou, eu sigo em frente. Enfim, já tinha uma cabeça muito melhor do que uma criança de novo, né? E aí eu fiquei no naipe de caixa, fui convidada no mesmo ano que não teve carnaval. E aí eu fiquei nesse ano que não teve carnaval, gente, teve ensaio, mas não desfilamos. No ano seguinte teve carnaval, só que daí me chamaram para ser diretora de tamborim no Acadêmicos. Então eu saí do naipe de caixa e fui para ser diretora de tamborim no Acadêmicos. E nesse mesmo ano eu tive o convite para ser diretora de tamborim na Embaixada Copa Lorde, que é uma escola tradicional de Florianópolis, uma escola que para mim foi uma escola também. Tenho o maior respeito pela Embaixada Copa Lorde e tenho certeza que lá foi onde eu também tive uma virada de chave, tanto profissionalmente, tanto pessoal, enfim. Então foi lá que eu conquistei alguns títulos, foi lá que eu consegui algumas notas 30 também e foi lá que eu construí a minha vida mais no carnaval, assim, junto com o Acadêmicos. Mas, por ser, na época o Acadêmico estava no acesso, o Copa já estava no especial. Então a gente sabe que tem uma diferença ali. Como é que foi esse convite? Como é que tu se sentiu? Eu estou aqui, quietinha, na minha, e de repente recebe o convite para uma escola com mais tradição, com mais recursos? Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava no ensaio do Acadêmicos nesse dia e aí o Diego Cunha, que hoje já não é mais mestre da Embaixada Copa Lorde, me chamou, falou que precisava falar comigo e com meu pai, que na época eu ainda era de menor também, né? E aí eu falei, não, tranquilo, a gente marca. E aí eu acho que ele não segurou e falou assim, eu queria te fazer um convite. Aí eu falei, não, pode falar. Eu queria saber se quer ser diretora da Embaixada Copa Lorde. E aí eu lembro que nesse dia eu chorei, assim, no ensaio. Foi um dia que eu falei, eu estou no caminho certo para conquistar o que eu quero. E eu sempre falei para o pessoal, ah, meu sonho é ser mestre, sim, meu sonho é ser mestre, mas não agora. E, enfim, e aí fui diretora do Copa dois anos, em 2019 e 2020, se eu não me engano. Em 2020 o Acadêmicos foi campeão do acesso e subiu para o grupo especial. E o Acadêmicos é a minha escola de coração. Eu ia dizer, o coração, como é que ficou? E aí foi quando eu falei para o Diego Cunha que, infelizmente, ia ter que deixar a Embaixada Copa Lorde e seguir o meu coração, até porque eu não poderia ser diretora dos dois naipe, né? Até então eu não era mestre ainda do Acadêmicos. Em 2020, assim que o Acadêmicos saiu, a gente teve uma mudada ali de mestres e foi quando a diretoria da escola chamou eu e o Gui e perguntou se a gente queria ser os mestres da bateria de 2021, porque em 2022 acho que não teve carnaval também, por conta da pandemia e ficou aquele tempo parado, né? E aí a gente aceitou o convite, assim, e eu lembro que eu só falei sim na hora e depois eu deitei minha cabeça no travesseiro e pensei, o que eu fiz? Porque, tipo, eu queria, mas eu, será se eu estou preparada para isso? Até porque a gente sabe que a gente é mulher, a gente recebe, sim, comentários que, infelizmente, não vão te agradar, mas eu sempre voltei na minha cabeça que eu lutei para estar ali, ou, enfim, a minha trajetória foi giganteixa para eu chegar até ali. Foi quando que a gente parou naquele tempo de pandemia, acho que ficou dois anos sem carnaval, e aí o ano passado a gente desfilou pela primeira vez na avenida, então fui a primeira mestre mulher a pisar na Passarela Negra Querido e em Santa Catarina, então para mim foi um orgulho gigantesco e eu sempre carrego comigo, em todas as minhas fantasias, o símbolo do feminismo preto, até porque a gente sabe que como mulher preta, é muito difícil a gente conquistar esses espaços e, quando a gente conquista, a gente tem, sim, que comemorar. É fácil? Não, é fácil. A gente tem várias pedras no nosso caminho durante essa trajetória, mas a gente tira essas pedras e tenta desfilar por cima, assim. Então, em 2023, eu fui consagrada com a nota 30 do carnaval e, para mim, essa foi a minha maior vitória. E, em 2023, o Acadêmico ficou em terceiro lugar com o Errei do Havaí. E aí, em 2024, meu contrato foi renovado e acredito que até 2050, se eu quiser. E aí, agora, em 2024, a gente já está com o tema de Obaloa aí, fazendo um projeto lindo, e, se Deus quiser, em busca da nota 30 e, se Deus quiser, também em busca do nosso título. Bom, foi uma escola que subiu e já ficou entre as melhores, então tem muito a ser comemorado. Sim, para nós foi uma semana de comemoração, tanto pela bateria e tanto pela escola, que a gente sabe o quanto o nosso presidente Marcelo, Conrado, Sequim, Jean, trabalham para a gente estar ali. E, assim, graças a Deus, hoje o Acadêmico tem uma administração muito boa, então, todo mundo quer trabalhar hoje no Acadêmicos e a gente faz com que isso se mantenha, assim. Que a gente, a gente ali, a gente diz que a gente não é contratado de ninguém, a gente é uma família. Então, o Marcelo mesmo é um pai para mim. Ontem à noite, eu estava na casa dele, a gente conversando, e no meu WhatsApp, a gente, é só ele, assim, ah, vamos com, preciso disso, não sei o quê, preciso daquilo. A gente não tem um papo de presidente para mestre, a gente tem um papo de amigo, de um pai, que me aconselha, que me dá, enfim, dá dica, de tudo, assim, não só de carnaval, como de vida, sabe? Bom, a gente vai falar mais sobre todas essas conquistas e sobre a tua trajetória e sobre a tua vida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com a história da Luana Nascimento, mestre de bateria de escola de samba. Luana, nós estávamos conversando sobre a tua trajetória, sobre as conquistas, né? E eu quero saber o que tu atribui ter chegado onde tu chegou. Eu acho que a persistência foi uma das palavras-chave para mim, mas óbvio que sozinha não ia conseguir nada. E eu acho que, cara, a persistência eu acho que é a palavra certa, assim, a gente resistir, a gente lutar para o que a gente quer, e eu acho que eu sempre fui muito focada nisso, assim, eu quero chegar ali. O meu sonho sempre foi esse, eu quero estar ali na frente. Então, a partir do momento que tu bota isso na tua cabeça, a única coisa que tu tem na tua trajetória ali é tu tentar passar para os obstáculos. E tentar é a coisa mais fácil, tá? Quando tu chega lá, tu vê que valeu a pena toda a dificuldade lá atrás. E eu sempre falei para o meu irmão, eu e meu irmão, a gente é muito grudado, assim, e hoje ele é intérprete da escola. Se vocês verem todos os desfiles, antes do desfile a gente está sempre se abraçando e chorando os dois. E eu sempre falei para ele, o meu sonho é eu ser mestre de bateria e tu ser intérprete da minha escola. E no mesmo ano que eu virei mestre, no mesmo ano ele voltou para a minha escola. Então, hoje a gente discute direto, a gente discute. Mas é, não só como um irmão, como profissional também, mas foi uma das pessoas também que me fez eu estar ali. Mas a pessoa mais importante para mim estar ali foi meu pai, sem dúvida. Sem ele, não sei se hoje eu teria uma mulher mestre de bateria ali na frente. Sem ele, eu não sei se eu iria persistir tanto para estar ali na frente. Até porque foi meu pai que me deu o meu primeiro instrumento, meu pai que me deu a minha primeira baqueta e meu pai que me trouxe para o carnaval, né? Então, acho que persistência aí. Meu pai foi uma das pessoas mais responsáveis para hoje ter uma mestre mulher na cidade, assim. E quem é a Luana, mestre de bateria? Quando chega lá na hora... Cara, então, a Luana, mestre de bateria... Eu sou uma menina muito risonha, assim. Com todo mundo, brincalhona, brinco com todo mundo. Mas quando chega na hora, eu tento me fechar no meu mundo, assim. Acho que todos os meus ritmistas já percebem isso, que quando eu toco a sirene e começo o foguete, é o meu momento de eu fechar meus olhos, agradecer por tudo que vem acontecendo comigo. E aí chorar, tirar tudo que tiver ali. E lembrar também um pouquinho da minha trajetória. Então, nesse momento, é um momento pequeno, mas é um momento que eu consigo me lembrar da Luana, criança de 9 anos, onde as pessoas pegavam a caixa e diziam, agora não, espera. E hoje eu consigo lembrar da Luana, mestre que hoje está na frente de uma bateria, incomodando 150 pessoas, que não é nada fácil, assim. São 150 pessoas, 150 cabeças, pensando completamente diferente. São pessoas que deixam família para estar nos ensaios. E, sem dúvida, eu também. Eu deixo minha vida para estar ali. O carnaval é minha vida, né? É uma discussão enorme dentro de casa, mas o carnaval é a minha vida. Então, acredito que seja isso, assim. A Luana, naquele momento, é uma Luana que se fecha completamente e tenta focar no trabalho que foi feito durante o ano todo. E também agradecer tudo que veio acontecendo, assim. Bom, mas tem uma Luana fora dali também, né? Uma Luana que não é mestre de bateria e que faz uma porção de outras coisas. Como é que é a tua vida fora do carnaval, fora da bateria? A minha vida fora do carnaval é completamente diferente, né? Hoje eu sou uma estudante de música, de licenciatura. Faço música e licenciatura. Faço economia na Udesc e faço gestão pública na Estácia. Então... Só isso? Só. Trabalho hoje também na Mostarifada da Udesc. No meu tempo livre, tenho que fazer uns UB. Então, um dia pode ser que vocês me peguem de UB. Já peguei algumas pessoas que falaram ah, tu é a mestre do acadêmico. Eu digo sim. Já está sendo reconhecida. Sim. E fora isso, a Luana também é músico do Cores de Aide. Hoje eu faço parte dessa banda que para mim foi uma escola gigantesca gigantesca como pessoal, assim. Eu tive um pulo enorme, assim, de caráter, enfim, de bastante coisa. E quando eu recebi o convite para tocar com elas a primeira vez, eu lembro que eu chorei em cima do palco. Até porque eu estava tocando para muitas pessoas e eu era acostumada a tocar para coisas pequenas, assim, né? E com o Cores de Aide foi um pulo gigantesco na minha vida. E eu sou muito grata à Sarah, que hoje é a regente do Cores de Aide e que me levou até ali para eu chegar onde eu cheguei, né? Bom, e é um movimento bastante voltado para as mulheres, feito pelas mulheres. Como é que tu vê essa participação feminina tanto no Cores de Aide como atualmente no movimento do carnaval? Na bateria, antes não tinha. Como é que está tudo isso agora? Eu vou falar uma coisa que eu acho que poucas pessoas pararam para pensar. Mas o Cores de Aide é muito importante para o carnaval. A maioria das integrantes mulheres de carnaval, de bateria de escola de samba, vem do Cores de Aide. Eu, por mim, na minha bateria, só do Cores de Aide, a gente tem 40 mulheres. Então, a gente sabe o quanto elas são uma porta para o carnaval e também para a nossa cultura, para a nossa cultura de carnaval, para a nossa cultura que vem... Infelizmente, cada dia o carnaval aqui vem se acabando, né? E a gente está ali lutando para permanecer ele. Então, o Cores de Aide é muito importante para Florianópolis, né? A gente sabe o quanto é difícil. 150 mulheres estão lá tocando na Praça 15 e a gente sabe o quanto é difícil para elas terem chegado ali. Então, hoje, o Cores de Aide é muito importante, não só para mim, mas eu acho que para essas 150 mulheres e para outras mulheres que estão fora desse bloco, assim, sabe? É mais difícil, na tua opinião, né? No caso do Cores de Aide, 150 mulheres, é mais difícil socialmente isso, né? De serem aceitas fazendo o que estão fazendo ou é mais difícil até para elas deixarem o seu dia a dia para estar lá, para estar exercendo essa atividade? Eu acho que deixar o dia a dia para nós é prazeroso. A gente deixar de fazer o que a gente tem que fazer e estar lá alimentando essa cultura, né? Eu acho que o mais difícil é elas estarem ali, elas estarem com essas 150 mulheres e botar essas 150 mulheres para a rua para tocar. Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente mora num estado que é muito machista, né? Então, a gente sabe que a gente vai sofrer, sim, alguns preconceitos e que elas têm, sim, que bater de frente todos os dias para ela estar ali. É uma luta diária para elas, né? Para elas e para mim, porque eu sou uma mestre de mulher. Então, acho que para elas é difícil elas estar ali e tentar permanecer com o bloco ali, né? Mas já acredito também que para elas seja muito prazeroso, assim, da mesma forma que é para mim, sabe? A mestre mulher ainda tem muita barreira para quebrar, mesmo já sendo mestre de bateria? A gente sempre tem barreira, né? Hoje eu penso que o meu sonho ainda não acabou. O meu sonho, o dia vai acabar o dia que eu levantar o caneco do Acadêmicos e no grupo especial e dizer que sou campeã. Eu sonho com isso todos os dias, assim, este dia eu acordei sonhando com isso e eu pulei da cama e como se tivesse ganhado um prêmio, assim, parei para pensar e falei, calma, é um sonho. Tenho certeza que a gente está próximo disso. Esse ano, se Deus quiser e se o Balô aí nos abençoar com as suas palhas e com as suas pipocas, a gente vai levantar esse título. A escola vem para isso, para o título e também, se não der, a gente vai tentar outros anos e outros anos. Ninguém bota carnaval para não ser campeão, né? Todo mundo quer ser campeão e respeitando todas as cores irmã, né? Mas eu acho que a minha grande barreira vai ser isso, quando eu chegar e receber o meu título do grupo especial junto com a minha escola. Bom, nem preciso perguntar, então, qual é o teu grande sonho, principalmente, qual é o teu sonho relacionado ao carnaval. Mas relacionado com a música, tem algum outro sonho, algum outro desejo que tu tens? Tem. O meu sonho hoje é abrir uma clínica para mim para ser musicoterapeuta, então eu faço música voltada para isso. A música para mim é algo muito importante, né? Mas eu tentei vestibular para a música há dois anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar no terceiro e eu não consegui passar e tentei no ano seguinte não consegui passar e aí, há dois anos atrás, eu ganhei um presente de Deus que foi meu sobrinho, João, que ele tem síndrome de Down hoje e ele foi uma das pessoas que mais me deu vontade de fazer música e para ser musicoterapeuta e, enfim, ajudar essa área que a gente sabe que precisa, sabe? E foi ele a virada de chave na minha vida, tipo, vamos deixar um pouco a economia de lado, tu vai se formar em economia, mas a gente precisa também fazer música e para ser musicoterapeuta, assim. Então, o João, para mim, é o meu anjo, enfim, minha vida, né? Ele sabe disso e a mãe dele sabe disso, que a gente vai estar sempre lutando também por ele e lutando por respeito por tudo, assim, né? Então, o João foi a base de tudo, assim, para mim, hoje, fazer música e tentar correr atrás disso. É inegável que na tua posição hoje, tu já mudou só a tua vida, como mudou e movimentou, com certeza, muitas outras vidas ao teu redor e dá para sentir que parece que é isso que tu quer continuar fazendo, não só por meio do carnaval, mas também pela musicoterapia. Sim, eu sempre falei, quando eu era pequena, eu sempre falei para minha mãe que eu daria orgulho para ela, não de jaleco branco, mas eu daria orgulho para ela levantando canudo ou não levantando canudo e que eu iria mudar de qualquer forma o pensamento de algumas pessoas, assim, e hoje eu vejo que eu estou conseguindo fazer isso. É difícil mudar o pensamento de algumas pessoas? É difícil, porque a gente, ninguém nasce com pensamento formado, né? A gente vai criando esse pensamento durante o nosso trajetório de vida e a gente mudar alguns pensamentos como homofobia, como racismo, como machismo, e a gente sabe que é muito difícil. É uma luta enorme, assim, e para mim, eu luto isso todos os dias, assim, eu luto por ser uma pessoa hoje homossexual, eu luto por ser uma pessoa mulher, eu luto por ser uma pessoa negra, que eu acho que negra é uma luta muito grande e que foi a mais difícil da gente quebrar, porque, infelizmente, a gente ainda sofre muito racismo e comigo, eu sofri, acho que uma vez no Uber e aí, para mim, ali foi uma das coisas que mais me marcou e eu luto todo dia para que isso não aconteça, assim, que a gente, que meus sobrinhos cresçam com um pensamento totalmente diferente disso e que a gente consiga mudar essa trajetória de todo mundo, esse pensamento de todo mundo, né? Com certeza, tem muito a contribuir com a tua história e com o que tu vem fazendo pela cultura, pela cultura popular e trazendo esse conhecimento à tona, trazendo essa discussão, esse debate, essa reflexão e abrindo as portas para que outras mulheres também possam fazer parte disso, que outras mestras de bateria venham, esse é um desejo teu também? Esse é um desejo meu, meu desejo é ter, ano passado, eu escrevi um texto até nas minhas redes sociais de que eu estou abrindo o portão da passarela para muitas mulheres passar e eu quero sim não ser a única mestre de mulher. Para mim não é uma honra ser a única mestre de mulher, é uma honra sim eu ser mestre de mulher, mas eu não quero ser a única, eu quero que tenha 50 mestres de mulher na cidade, eu quero que tenha um milhão de diretoras de mulheres na cidade, sabe? Eu quero que eu não seja só aquele momento ali e que eu seja esquecida, não, eu quero que eu não seja esquecida, mas eu também quero que todo mundo um dia tenha essa oportunidade de ser uma mestre de mulher. Hoje eu penso que, eu tenho algumas pessoas em mente assim, que talvez pode ser mestre de mulher, mas eu sempre fico guardadinha porque eu aprendi muito com o Diego Cunha que quanto mais a gente fomentar a pessoa, a gente acha que a pessoa pode subir isso para a cabeça. Então, existem pessoas que eu trabalho para que a pessoa chegue lá e diga, tu vai conseguir chegar como mestre de bateria. Então, tu chega a fazer um trabalho, né, nesse sentido de desenvolver outras pessoas para ocuparem esse espaço, mas quando foi a tua vez, tu teve que ir batalhando e galgando esse espaço, né? Exatamente, eu acho que a gente mudou muito, assim, né? Em 2008 era completamente diferente do que a gente é em 2023 hoje, né? 2024. Então, a gente sabe que é uma luta, né? Eu acho que se não fosse o Marcelo, o Marcelo Laurindo confiar em mim para me botar como diretora, para me deixar como ritmista, talvez eu nem teria uma mestre mulher hoje na cidade, sabe? Eu acho que a gente ia lutar muito ainda para ter uma mestre mulher na cidade. Mas eu acho que eu tive pessoas também que me ajudaram com isso e da mesma forma que eu tive essas pessoas, eu quero ser essas pessoas também que ajudam, sabe? Eu quero pegar na mão da pessoa e dizer, vamos, a gente consegue. É difícil, é difícil, mas a gente vai conseguir. Tu acreditou muito em ti e muito no teu sonho, pelo menos essa é a impressão que tu nos passa. Tu acha que as pessoas, hoje, elas acreditam ou tem que incentivar? Porque, principalmente as mulheres, né? Pensam, ah, não, mas essa não é uma posição para mim, esse espaço não é meu. Eu vou te falar que antes de eles verem uma mestre mulher, eu acho que era, não, não é para mim. Tanto que eu vi várias mulheres desistindo de alguns naipes e eu falei, não, vem aqui que a gente vai conseguir. E quando a gente, e quando eles viram uma mulher lá na frente vendo que a gente consegue chegar ali, eu acho que hoje criou uma puguinha atrás da orelha do pessoal de tipo, será se eu consigo? E eu faço esse será sair, eu consigo. Então, eu acredito que sim, que hoje já tem, o pessoal já consegue pensar mais assim. Hoje a gente tem a Sara regendo o Cori Jai D, a gente tem a Dandara Manoela que canta no Cori Jai D e também rege o Cori Jai D. Então, são pessoas potentes que conseguem também junto comigo trazer essa parte feminina para todo mundo e dizer que a gente consegue chegar lá. Dá para pensar num futuro com a presença da mulher em vários campos, principalmente no carnaval, numa escola de samba, à frente, da bateria, enfim? Dá, sem dúvida, sim. Já falei para o Marcelo Laurindo que um dia eu vou ser presidente do Acadêmicos, agora esse é o meu foco. Mas hoje a gente tem na Comissão de Frente a dica, que é, para mim, com todo respeito a todos os coreógrafos do carnaval, mas para mim é o melhor coreógrafo que existe em Florianópolis e mulher. Então, no Acadêmicos a gente tem bastante liderança mulher, tanto na direção de bateria, tanto como mestre de bateria, como na diretoria da escola, enfim, a gente tem bastante cargos que hoje são mulheres que comandam, sabe? Bom, e o que a música representa para ti ao longo da tua vida? O que o samba te trouxe, te forjou de certa forma? Mas o que ele representa para ti? Cara, o samba, a música, para mim, é a base de tudo, assim, né? Acho que sem a música talvez hoje eu não estaria aqui e o samba ao todo, assim, eu sempre digo isso em todas as minhas entrevistas que talvez se não fosse Dona Ivone Lara hoje não teria uma Luana aqui, né? Dona Ivone Lara foi uma das, a primeira mulher que fez uma composição feminina e que tocou cavaquinho numa escola de samba, então a gente sabe que, como foi difícil para ela, para mim hoje não é nada do que ela passou, assim, né? A dificuldade minha é mínima do que ela passou naquela época, então o samba para mim é muito importante, assim, desde criança eu vivia em roda de samba na minha família e até hoje a gente cresce com isso, qualquer festa sempre tem que ter um samba, sempre tem que acabar em samba. O samba representa a alegria, a comemoração, a reunião? Samba para nós é isso, é reunião, é risada, não existe tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar sol, o samba está ali com nós e estar na playlist, na minha playlist, assim, é só o pagode do começo ao fim, é só o samba do começo ao fim e se entrar no meu carro hoje vai escutar samba errada do começo ao fim e é isso, assim. Não cansa mesmo do samba, é 24 horas o samba. É 24 horas de samba. Tu também pretende, como estudante de música, além da musicoterapia, também pretende que o samba faça parte de tudo isso, como profissional da música mesmo? Sem dúvida, assim, eu penso muito que a gente tem que trazer esse samba novamente, trazer essa cultura para todo mundo e sem dúvida o samba vai ser uma cultura que eu vou levar nessa minha trajetória como estudante de música e se Deus quiser uma formada em música, né? Luana, boa sorte para ti, muitos bons sambas aí para ti em toda a tua história, em toda a tua trajetória. Obrigada por compartilhar com a gente, foi uma alegria mesmo, uma alegria e uma emoção conhecer a tua trajetória, conhecer a tua história e poder estar aqui trazendo para todos o nosso estado, né? Um pouquinho da Luana e um pouquinho das barreiras aí que tu quebrou e do teu pioneirismo. Obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês e passar um pouquinho da minha história. Aprendiz ainda da vida, né? Tenho 23 anos e tenho ainda um mundo assim para ser conquistado, mas já queria deixar o convite para todo mundo, dia 10 de fevereiro, nosso desfile lá na Passarela, Ney, querido, uma hora da manhã para ter a Luana Mestre pisando na avenida e trazendo muito, muita coisa especial para vocês. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada mesmo de coração. E a gente fica por aqui. Até o próximo Mulher em Foco. Mulher em Foco.